Fala galera do YouTube, aqui do meu canal, tá começando mais um vídeo de PES 2020 Lembrando que hoje, 4 da tarde, é o último dia de cobertura da E3 Falando sobre o game, galera, então eu espero todos vocês aqui neste humilde channel Então já segue a gente nas redes sociais pra não perder nada do que tá rolando Hoje vamos ver, cara, faces incríveis de jogadores brasileiros do Flamengo e do Palmeiras, galera As faces dos caras do Flamengo foram escaneadas em 3D Vocês vão ver detalhes por detalhe e eu vou reagir junto com vocês A gente vai ver todos os detalhes das faces dos jogadores Então já segue a gente aqui e segue a gente também na AnimoTV, beleza? Se inscreve aqui no canal, estamos indo rumo a 200 mil inscritos Eu conto com cada um de vocês, segue a gente na AnimoTV Estamos jogando X1 contra os seguidores todos os dias Então sem mais enrolações, bora dar uma olhada como é que tá a face dos nossos jogadores brasileiros Vamos nessa! E bom, galera, agora a gente vai reagir juntos, né? Vamos dar uma olhada como é que tá essas faces Dá uma sacada só na bola Olha essa bola, mano! Olha essa bola, cara! Preste atenção como ela gira na grama Olha isso Top, né, galera? Top! Olha essa bola Galera, olha a bola Saca só a bola pegando na grama Saca só a grama voando, galera Saca a grama voando, cara Saca só a grama voando Você é louco? Olha isso, cara Agora vai mostrar os jogadores, ó, galera Ó Maluco! Olha o Fernando Price, velho Meu Deus do céu Olha isso, cara Gustavo Gomes Jogador Paraguaio Saga do Paraguaio Maluco, ó Gustavo Gomes Jogador Paraguaio aí, ó Caraca, igualzinho, velho Maluco, olha o Edu Dracena, mano Nossa, cara Essas faces, galera Essas faces, eles escanearam em 3D, mano São modelos escaneados em 3D Então, cara, as faces estão realistas de verdade, cara Eles escanearam em 3D Depois eu quero ver o Flamengo Ó o Marcos Rocha ali, ó Ó o Felipe Melo Maluco, parece um cachorro o Felipe Melo Mano, igualzinho, mano Você é louco? Caraca, olha o Bruno Henrique Mano do céu Mano, peraí Caraca, mano Olha o Bruno Henrique, velho Mano Saca esse Bruno Henrique, velho Saca esse Bruno Henrique Nossa O que é isso? Olha o Bruno Henrique, velho Maluco, igualzinho, mano Caraca, até o lábio Até o lábio do Bruno Henrique Maluco, olha a cor do lábio, velho Meu Deus, cara, que realidade Olha o Dudu Olha o Dudu Olha o Dudu A Gustavo Scarpa, galera Olha o Scarpa, galera Olha o Scarpa, galera Maluco Olha o Scarpa, mano Maluco tá igualzinho O Zoião dos Scarpa, assim O Zoião dos Scarpa, assim O Zoião Maluco tá igualzinho Lucas Lima A foto do Lucas Lima não tá muito parecida não, mas Olha o Borra aí Olha o Borra aí Olha o Borra aí Agora vamos dar uma olhada nas faces do Flamengo, velho Vamos dar uma olhada nas faces do Flamengo, cara Porque eles escanearam em 3D, velho As faces do Flamengo Maluco, olha o Diego Alves, velho Mano Caralho Maluco, olha o Diego Alves Cara Nossa, que isso, hein Olha esse cabelo Olha esse cabelo Olha o cabelo, mano Eles escanearam em 3D, velho Olha o Leandro Arte Igualzinho, maluco Olha o Leandro Arte, velho Olha o Rodrigo Olha o Rodrigo Caio, mano Rodrigo Caio, mano Rodrigo Caio aí, ó Maluco, olha o Pará, velho Que isso Que isso, maluco Que isso, maluco Olha o Pará, velho Mano Olha o Pará Maluco Olha o Pará, mano Meu Nossa É isso É isso Eu não tenho ritmo, moleque Ele é lindo Ele é maravilhoso Sabe o que eu amo mais, né? É que a verdade Pera pra você pegar, ó Esse 3D, esse cano aí Que foi Perfeito Mano Tá Perfeita, mano Caraca, mano Igualzinho, velho Esse é quem? Renê, Renê também Renê, Renê Olha o Renê aí, ó É, o Renê tá igualzinho, cara O Renê tá igualzinho Peraí que a gente quer ver o Cuejá Calma aí Olha a tatuagem, mano Olha isso, cara A tatuagem no braço do Cuejá, mano Olha a tatuagem Olha a tatuagem no braço do Cuejá, velho Maluco Que isso? Igualzinho a Cuejá Olha isso, velho Caraca, que é isso, hein, mano? Que é isso, mano? Que é isso, mano? Nossa É meio coisa de Robson Olha a sobrancelha, tá ligado? Maluco Que é esse, cara? Quem for o Flamenguista aí Eu não sei, eu quero É o Trauco, velho É o Trauco, velho É o Trauco, cara É o Trauco, velho Nossa Mano, o que é isso? Olha o Everton Ribeiro, velho Mano Meu Caraca, velho Olha isso, mano Os caras do Flamengo Tá igualzinho, mano Tá igualzinho, mano Caraca, olha isso, velho Vamos pro próximo aqui, velho Esse cara enrola muito Não mostra o próximo Olha o Berrio Eita, caraca Olha isso, mano Olha o Berrio aí Berrio é colombiano Os caras errando Os caras errando a nacionalidade do Berrio Maluco, olha o Dudu perto do Berrio Olha o tamanho Olha o Willian Arão ali, ó É pura libido, ó Caraca, olha isso O Willian Arão, velho Mano do céu Olha isso, cara O Willian Arão O Willian Arão, muito top Meu Deus, cara Olha o Gabriel Barbosa, mano Mano, olha Olha o Gabigol, velho Olha o Gabigol, velho Caraca, malu Olha isso, velho Rapaz Top Maluco Galera, muito fera Cara, muito top mesmo Galera, deixa o like nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal aqui embaixo Da facecam Que tá aparecendo logo do canal Do outro lado Vídeos anteriores Bombando no canal Não esquece de se inscrever Beleza Seguir a gente na AnimoTV Se inscreve Estamos indo rumo a 200 mil inscritos Eu conto com cada um de vocês Eu vou ficando por aqui, galera Se você gostou Deixa aí embaixo nos comentários Até a próxima Valeu demais Tchau Tchau